Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e fala aqui com vocês, é o Alaguinho e bem é o seguinte No vídeo de hoje eu quero trazer aqui mais uma ferramenta de IA que muitas pessoas não conhecem Mas que muitas vezes pode ser muito interessante e também muito bem prático de se utilizar no caso Que dessa vez é basicamente do sínteses X E essa extensão aqui de ferramenta de IA semelhante ao DDMM que eu trouxe agora recentemente Eles tem um uso muito prático Conforme a gente vai usando no nosso dia a dia ou conforme a gente vai navegando Ou busca alguém específico Essas ferramentas de IA elas se tornam bem interessantes pelo seu uso prático Mas enfim, sem muita enrolação, o que é basicamente essa ferramenta de IA sínteses X? Ela tem o seu uso aqui basicamente pela extensão voltada a navegadores E aí o que acontece? Conforme você vai navegando ou conforme você vai utilizando o seu navegador Ou você vai visitando vários sites Às vezes você pode querer tentar reescrever, digamos assim Ter como base uma imagem que você viu E você queria ter uma criação de IA sobre aquela imagem E aí pra você não ter que precisar copiar aquela imagem Ou o endereço daquela imagem E no meio de jane da vida Ou em alguma outra ferramenta de IA que utiliza uma outra imagem de base Essa ferramenta faz basicamente isso Mas de uma maneira muito mais prática Estando aqui integrado diretamente ao seu navegador por meio de extensão A gente vai ver isso na prática Então basicamente pra gente que a gente consiga utilizar essa extensão E ver o seu uso A gente pode estar utilizando aqui através da Chrome App Store Vindo aqui no Sinteses X E basicamente instalar no navegador E aqui abaixo caso você se interesse Você pode ver mais detalhes sobre o seu uso Bem como ver sobre a política de privacidade aqui Do desenvolvedor Da ferramenta ver o que ela coleta de dados Ou não Basicamente o que ela vai coletar É o conteúdo da página em questão Que você vai estar utilizando a extensão Porque ela precisa receber a imagem Pra trabalhar em cima dela Mas você pode ver detalhadamente Na política de privacidade Ver nos comentários Enfim Depois disso Caso você decida Você pode vir aqui e instalar a ferramenta No meu caso já está instalado Então eu preciso fazer este processo novamente E eu já deixei aberto aqui Nessa segunda guia Uma pesquisa aqui de imagens Voltado ao Albert Einstein Pra que a gente teste Quando você instalar aqui no seu navegador Você basicamente não precisa fazer mais nada Sim, ela tem um plano premium E o plano gratuito Tem as limitações E você não precisa necessariamente Criar uma conta Onde o plano gratuito Pode já sanar Alguns usos práticos Que a gente pode querer utilizar Até o momento Pelo menos na gravação deste vídeo O plano gratuito Ele está limitado a 25 gerações De imagens mensal Então todo mês Você vai ter ali 25 possibilidades De gerar essas imagens Que você deseja No meu caso Já é o suficiente Para outros usuários Pode não ser o suficiente Então cabe a utilizar A ferramenta A extensão Ver se ela é tudo aquilo Que você pode querer De uma ferramenta Para dar o uso E aí decidir assinar O plano premium Da ferramenta Como eu comentei Depois de instalado Você não precisa configurar nada Não tem necessário Não é necessário Configurar coisas específicas Sendo bem prático O uso dela Então vindo aqui Eu já deixei aberto Uma imagem que eu selecionei Tem essa imagem Aqui do Albert Einstein E basicamente O que que acontece Dependentemente da imagem Qualquer imagem Que você queira criar Algo sobre ela Pedir para criar Variações Sobre uma imagem específica Por exemplo Você está navegando Em um site de notícias Você está navegando Em uma rede social Você está navegando Em qualquer outro tipo de site E você vê uma imagem Que você gostou Você desejaria Ter uma variação sobre ela Essa ferramenta Faz isso de maneira Muito prática Você vindo aqui Basicamente Em cima dessa imagem Clicando no botão direito Do mouse E indo aqui em Review and realize This image Sendo especificamente E exclusivamente Da extensão Que nós instalamos Então basicamente O que você vai fazer É basicamente Ver essa imagem Que você deseja Criar essas variações Clicar no botão direito Do mouse Em cima dela E ir em Revisalize This image E aí Vai ter No mínimo No caso No máximo Pelo menos Até mesmo Na versão gratuita Duas variações De imagens Então vou clicar aqui E vamos ver Quais variações A ferramenta Vai nos dar Como vocês podem ver Tem a opção De quatro imagens E a opção De duas imagens No caso Duas imagens É o que nós teremos Na versão gratuita Olha só Que interessante E é muito interessante O uso dela O trabalho Que ela faz Em cima da imagem É muito bem feito E vocês podem ver Que Eu claro Vou baixar aqui As imagens Para a gente ver De maneira melhor Mas vocês podem ver Que ele Digamos que Ele Permaneceu Algumas características Da imagem base Aqui por exemplo É em preto e branco Permanecer em preto e branco Ele permanece As características Então por exemplo Se eu utilizasse Essa outra imagem Aqui Ou essa outra aqui Ele Permaneceria Algumas dessas características Nas variações Então vou baixar as imagens Vamos ver Melhor Como elas Ficaram Eu já baixei aqui As imagens E para baixar Basicamente Eu havia esquecido De citar Basta colocar o mouse Em cima da imagem E clicar em download Existem outras opções Aqui como colocar em HD Ou pegar outras variações De uma imagem específica Que já foi gerada Mas são conteúdos Premium E tem essas opções Aqui Se você clicar nesse menu Hamburger Aqui Ele vai abrir Outras opções Onde vai mostrar Qual o limite Que você tem ainda O limite restante Que você tem ainda No plano gratuito Por mês Das imagens que você tem Como eu estava fazendo Nos testes Eu já gastei um pouco Dos 25 mensais Gratuitos Que eu tenho Então por exemplo Agora eu já tenho 13 De 25 Então conforme eu vou usando Vai diminuindo Lógico E a gente consegue ter Um uso aí Muito interessante Para mim Como eu já citei Já é o suficiente E aqui abaixo Tem a opção De fazer login Tem o tutorial De como usar a ferramenta E outras questões Como por exemplo Fazer o upgrade Enfim Eu já abri aqui As imagens E olha só Que interessante Como elas Ficaram É muito bem feito Essas imagens Geradas por essa Ferramenta de ar Utilizando Essa aqui De base Deixa eu fechar aqui Utilizando essa aqui De base Ficou muito bem feito Permanecendo aqui O preto e branco E utilizando De algumas características Da imagem base Ficou Essa aqui Ficou basicamente Perfeita Tem essa outra aqui Que ele já Deu um pouco mais De variação Não permaneceu Tanto as características Como por exemplo Do cabelo branco Da imagem base Aqui ele já colocou O cabelo preto No Albert Einstein E o bigode preto Também Mas permaneceu Outras características Como a imagem Ser preto e branco Mas dando Claro Um pouco mais De criatividade Na geração Dessa imagem Então é muito interessante O uso Basicamente é isso Este é o ponto principal Dessa ferramenta É o seu uso prático De por exemplo Você está em uma rede social Você está navegando Em um site E aí você vê Uma imagem E você desejaria Ter uma variação dela Baseada em geração De imagens De inteligências artificiais E aí você Barra e clica Com o botão direito E clica em Repisalize This image E aí eu poderia Fazer isso Justamente aqui Nessa própria imagem Sem precisar utilizar Ali o plano premium Para gerar lá Dentro daquela Ferramenta Olha só que interessante Mas basicamente É este o foco Dessa ferramenta Sendo assim Espero que vocês Tenham gostado Eu agradeço Pela sua audiência E até Até a próxima